E aí, olha aqui, posta de cabeça lá atrás Posta de cabeça, ai cara Valeu Não tá nervoso, sai o chão do sol Ai porra Olha lá, meu fê é truque E aí, Pedro Porra Pega esse pra baixo ainda Paca aí, é nóis, porra Valeu, valeu Olha a altura, cara, alto pra caralho É nóis, aqui é fora, tio Paca aí, garoto Tudo bom, filho Acho que ele foi o cara de cabeça pra baixo Não, foi mais louco Cara, foi doido Chega a sair água nos olhos Ah, eu irei de novo, eu faço sim Mas ainda vai de noite, né? Glória a Deus A gente vai de noite, graças a Deus Pô, vocês não ficaram de cabeça pra baixo, né? Olha lá, mano lá Chegaram? Mais uma porra Tirar essa foto, olha aí com o Slim Shot Aparece na placa aí, o Slim Shot Fiquei com medo de meus dentes cair, velho Olha lá, olha lá Guys, make sure your legs are up Legs up Legs up Legs up Uh-huh E aí Obrigado.